Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dauntless, e hoje eu converso com vocês a respeito de algumas armas que são bastante interessantes. São armas que você vai conseguir logo no começo do jogo, todas as armas dessa lista são pertencentes a behemoths de nível 6 ou menos de desafio, então você vai conseguir acesso a elas facilmente. Mas apesar de serem armas que você vai conseguir logo no jogo, são também armas que vão render para você até o endgame. A primeira delas que eu quero conversar é a arma do Embermane. Esse é o primeiro monstro de fogo que você vai enfrentar no jogo, uma luta bastante fácil, pode ser até a versão filhote dele, a versão mais fácil que tem, mas ele rende uma arma bastante interessante. Você pode escolher essa variação da arma que você preferir, não é tão importante, mas pra mim, a minha recomendação é o cutelo de brasas, que é a versão de espada do Embermane. E por que essa recomendação? Você pode observar que ela tem um efeito único, o sétimo ataque em sequência causa mais 100% de dano de quebra. O que isso quer dizer é que o dano vai ser dobrado a cada 7 hits para realizar um corte ou uma quebra em partes do monstro. Muitos de vocês provavelmente até fizeram essas armas do Embermane, mas quando enfrentaram outros behemoths, acabaram esquecendo delas. Porém, esse aumento no dano de quebra é excelente. Você vai conseguir pegar as partes dos behemoths que você precisa muito mais facilmente. Então se você fizer essa arma logo no começo do jogo, isso vai ajudar em muito a você obter cada vez mais partes. A minha recomendação, particularmente, é na espada, porque ela é a arma mais versátil que a gente tem no jogo. A aproximação do combate dela independe da velocidade do behemoth. Você vai conseguir lidar com behemoths rápidos e lentos de forma efetiva. Então é uma maneira de você ter uma arma, fabricar ela com o mínimo necessário de materiais e conseguir utilizar ela contra qualquer tipo de inimigo para continuar no decorrer do jogo pegando essas partes com mais facilidade. Mas também dentro da arma do Embermane nós temos uma variação interessante, que é o pique flamejante. O efeito único dele é um pouco diferente dos outros e aqui o sétimo acerto em sequência causa mais 100 de dano de ferida. Então como a função do pique é sempre causar essa ferida para favorecer o seu grupo, então essa já é uma sinergia própria dentro da arma. Vai aumentar o dano de ferida logo de cara. Então é uma forma de mesmo no começo do jogo, você já ter uma ferramenta viável para causar essa ferida e expor os behemoths a mais dano do seu grupo. Então se você joga em grupo normalmente, o pique vai ser uma excelente ferramenta, mas eu recomendo ainda assim que você faça uma das outras variações para ter uma arma muito efetiva na quebra e corte de partes. Isso vai te ajudar para sempre dentro do jogo. Depois disso nós temos o ônus de boreus. Mais uma vez, esse efeito único vai estar presente dentro das outras armas do boreus também. Porém, ela funciona melhor com uma sinergia maior dentro das espadas. O efeito único, usar um ataque especial gera continuamente espíritos gélidos, que fazem com que o seu próximo ataque cause 30 de dano bônus e uma pequena quantidade de dano gélido. Máximo de 4 espíritos. O que isso quer dizer é que quando você aciona o especial da sua arma, você vai produzir esses espíritos que ampliam o seu dano. E é aí que entra a questão da sinergia com a espada. A espada, o especial dela, é um período em que você vai conseguir realizar esse golpe continuamente, gerando também esses espíritos continuamente. Então, em comparação com o martelo, por exemplo, isso iria acontecer quando você dispara o martelo. O que você vai fazer com menos frequência ou com menos DPS do que a habilidade especial da espada. Então, esse ônus de boreus, logo no começo do jogo, vai ter um potencial de DPS muito grande. Mais uma vez, cai na categoria de espada, então existe uma grande versatilidade. Mas eu recomendo que você teste essa arma, porque ela é divertida de usar, principalmente contra behemoths de fogo, ela vai ser muito efetiva. Mas vamos passar então para o talhador tempestuoso. Esse é o machado que você produz com as partes do Stormclaw. Ele tem aqui o mais um energizado, mais 10% de carregamento do medidor especial, que por si só já é útil para machados. E aí o efeito único dele, após esquivar através de um ataque, o próximo ataque com a sua arma, ganha 100% a mais de medidor especial. Mais uma vez, isso vai estar disponível para as outras armas, mas aqui no machado, esse efeito único é especialmente eficaz. E por que isso? Porque ele pareia muito bem com a habilidade especial do machado, que é quando você arremessa esse machado, causa dano no oponente, e você pode ativar novamente o especial para então realizar um dano extra, um ataque ainda mais poderoso. O detalhe é que, após você se esquivar, você vai ganhar esse benefício, Então, quando você arremessar o machado com o seu especial, todo esse arremesso vai se beneficiar do aumento de 100% a mais de medidor especial. Então, você vai conseguir catapultar o seu ganho na barra de especial. E para aqueles que não sabem, essa barra do machado, conforme ela aumenta de nível, ela aumenta também o dano que você causa com todos os ataques do machado. Então, é uma forma de, durante o combate, você ficar cada vez mais poderoso. Temos também a mandíbula do Karabakh, e os dois poderes presentes nele são interessantes. O primeiro deles é o Mais Um Demolição, causa 110% de dano a objetos criados por behemoths. Isso, no começo do jogo, pode parecer desnecessário, porque você não vai encontrar muitos behemoths que constroem itens pelo cenário. Mas, conforme você avança no jogo, muitos deles vão conseguir realizar essas armadilhas pelo cenário, que são devastadoras e podem dar muito trabalho para o seu grupo. Então, esse benefício de causar dano extra vai acabar te dando essa função dentro do grupo de lidar com elas. Mas, o segundo efeito também é interessante. O efeito único é restauravente de estamina após recarregar um cartucho. O martelo tem um custo alto de estamina, tanto para os seus ataques pesados quanto para a sua esquiva. Por ela ser uma arma de pouca mobilidade, você pode se encontrar, vez ou outra, sem a sua estamina. E esse efeito único ajuda a minimizar isso. Lembre-se que após cada golpe, você pode apertar o botão de ataque especial para recarregar uma bala no martelo. Então, isso vai fazer com que você, mesmo durante seus combos, continue ganhando estamina. Efetivamente, reduzindo uma das maiores deficiências dos martelos. Lembre-se que, conforme você avança o nível das armas, melhora elas, todas essas características dentro delas são aumentadas. Não somente o dano que elas causam, mas também os efeitos únicos e os talentos, as modificações que elas têm dentro delas. Então, o objetivo desse vídeo era trazer para vocês armas que são fáceis de você fabricar. Mas isso não quer dizer que você necessariamente vai precisar trocar elas mais para frente. Elas desempenham muito bem nessas funções que eu expliquei. E se você desejar aumentar o nível delas, elas vão continuar rendendo tão bem quanto elas rendem no começo, até o endgame do jogo. Bom, meus amigos, por enquanto é só. Eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos. Até o próximo. E valeu!